Segue e curte por favor, segue e curte por favor. Quando tem pessoas me olhando a desenhar. Olha como fica. Segue e curte por favor, eu não mudo. Eu não mudo. Quando elas saem, fica assim. Por favor, segue e curte, segue e curte. Eu tô precisando muito, muito, muito. Tipo, eu quero bater 100 mil likes. Se bater 100 mil likes, eu trago mais vídeos de desenho pra vocês. E também eu faço... Agora eu tô postando dois dias por um dia, dois vídeos.